Ora malta, sejam então bem-vindos aqui a mais um vídeo, um vídeo que está a começar... Tenho o relógio preso no casaco... Um vídeo que está a começar às oito e meia da manhã, porque eu tenho muito, muito, muito que fazer esta tarde, só que o vidro do Nissan partiu-se... Eu pensei assim, pá, eu já não saí há muito tempo, eu não dou novidades nenhumas ao Youtube e pensei, pronto, já que tenho que sair para tratar disto Nissan, eu também andava aqui com uma teima na cabeça, porque eu via o Uvi's Garage, outro canais e outros canais, Street Speed 717, que vocês também gostam todos, e eles fazem o conteúdo quase inteiramente na GoPro e é uma Hero 8 Black como a minha, até usam mesmo o microfone da GoPro, pelo que eu estive a ler em alguns comentários, e pensei assim, olhem, eu vou levar o carro para trocar a merda do vidro, que tem que ser, vou levar a GoPro, vou experimentar fazer um bocado de vlog de GoPro, entretanto vou trocar para a câmera, também limpei as lentes, estive atento aos vossos comentários e não sei o que mais, é para ver se de uma vez por todas, vocês mesmo até dizem tipo, olha André, a câmera não é necessária, o vlog no dia a dia faz a GoPro, porque tu teremos menos, porque blá blá blá, eu pensei assim, olhem, um vlog da treta para encher, eu estou a testar a fazer isto, eu nem estou a conseguir arrancar assim naturalmente com o vlog, porque é tipo, epá, este vlog é a minha mincha, é a minha farinha de saco, é, me aparece mais coisa a todos os youtubers, e então, pá, mas pronto, vou tentar ver carros, eu agora vou ter duas horas da manhã péssimas, porque eu preciso do carro para ir trabalhar e não tenho outro carro disponível no momento, então, eu vou ter que ficar duas horas a fazer tempo, se calhar vou ver stands, porque aquilo é na zona industrial, ver portos, outra coisa qualquer, e arranjar maneira de vos fazer passar o tempo, de testar então qual é a melhor maneira de fazer um vlog e de vos entreter, vamos lá! Primeiro vamos começar até por fazer um cold start, o carro, não se liga, tá já o tempo? Então, nada melhor que, por norma, não se consegue conversar atrás do escape. É, está a porreiro, oito e meia da manhã, porreiro! Para bem, teste só de estar de janela aberta à GoPro, temos aqui um túnel, acho que este som está porreiro, também, agora aproveito, vou ver como é que eu fico neste ângulo, aqui a falar, para a GoPro, durante o vlog, jureste que estou ao dia a fazer este vídeo, tenho de desabafar isto com vocês, espero que vá tirar algum proveito deste vídeo! Para os indignados com o Covid, eu tenho de trabalhar hoje, por isso estou na rua, este rapaz é oficialmente atleta da Monster Energy, vai nos arranjar bilhetes para irmos todos à Fórmula 1 conhecer o Luis Hamilton, que eles agora são colegas, e nós convivemos com frequência e diariamente, e portanto já passamos Covid um ao outro. Mano, temos que arranjar o que fazer durante duas horas. Duas horas vai demorar isso? Não sei. Primeiro! Olha, vou ligar ao seu Zé e vou buscar o meu volante. Se estiver pronto. Pode ser. Primeiro plano, ir tomar o pequeno almoço à bomba tipo ressaca. Anda um bocadinho para a frente. Malta, estes carros são muito afixos, os Swift Sports, e vêm sempre em cores todas as genízias. Vamos esperar. Vamos esperar um bocadinho, que aqui o PD ainda está debaixo da ponte. E assim, com quem não quer a coisa, olhem-me para a spec deste 911. Um 991.2 verdinho, bem lindo, bem lindo. Parabéns ao dono, não deve estar a ver o canal, mas estiver, parabéns. Vamos começar a puxar com o envio? Claro. Temos que fazer a batota? Pois. Temos que fazer a batota para puxar o que já foi. Bem, agora voltei para a GoPro, já não sou a usar a câmera. Estamos no PD. O PD tem um medidor de pressão turbo, portanto ele deve ser bom. E vamos ver se o M2 quer alinhar, se ele quer puxar um pico aqui no México. Será que ele vai? O PD contra o M2, será que ele vem aí para o pé de nós? Vamos ver. Vamos. Puxa, puxa. Pumaça. Não. Perdemos. Ele está a gozar contigo. Ai, eu não pude. Oh, não. Levaste a tanga. O M2 gozou. Ih, que barulho. O M2 gozou com o PD. Porque quem tiver um PD forte, que queira vergar o M2 do Miguel, eu faço questão de o trazer ao meu canal. E eu fico do lado do PD. Só para tirar a arrogância da cara daquele Palerma. Que abraço. Procura-se PD forte para vergar o Miguel. Pronto, malta. Eu não sei. Primeiro. Está-se a ver bem? Fazer um teste. Vem-me bem. Vem-me top. Deve ter boa luz e tudo. Está limpíssima. Olhem. Eu não sei. O seguimento do vlog. Isto está a acontecer. Porque isto é um vlog de teste. Só para ver se eu faço vlogs e os vídeos mesmo até com a GoPro. Se a qualidade é aceitável. Se a da câmara também é. O que é que é melhor. Até porque pronto. Já vai haver outra vez carros alinhados para se trazer ao canal. E acho que o conteúdo vai começar a voltar com regularidade. E num seguimento muito estranho. A última coisa que vocês devem estar a ver é o PD a picar com o M2. E eu estou aqui com o Zé Pedro. O Zé Pedro ficou com o meu Nissan. E toda a gente que andou a ver o carro em Famalicão era este ligarista a fazer barulho. Eu tenho na minha garagem o Mini John Cooper Works dele. Só que eu ainda não almocei. E ele veio-me trazer o carro. E eu tipo, opa, vamos continuar o vlog, meter-lhe conteúdo. Portanto, está chuva. Portanto, vamos até ao McDonald's como se deve ir. Na brincadeira. Com cuidado, claro. E depois vamos dar uma volta com o Mini. Nada detalhado. Depois vamos fazer um vídeo completo para o canal. Mas dar uns tiros e curtir o carro e assim umas pequenas impressões. Também para ir testando o setup. Ver como é que funciona. Se não troco a minha cama por tipo, 3 GoPros e fico cheio de ângulos para gravar os carros. E o vlog fica na GoPro. Se vocês acharem que a qualidade de imagem está tolerável. Portanto, opa, olha. Lume, vamos só sair daqui e divertir-nos um bocado neste confinamento. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá! Isto é já a voltar de Mc Donaldson, saímos aqui perdãozinha. Pronto, e agora estamos a voltar para a vazio, foi para o teste. Downshift. Está a volta. Faz barulho. Tu me é o sponsor irmão. McDonald's por favor patrocina-me. Multitasking irmãos. McDonald's todo de Janísio. Vou sujar a Alcântara, onde esfreguei nas calças o McDonald's. Fechar um truque, foi o meu avô que ensinou, ele era piloto. E agora estamos aqui a fazer a troca de carros, acho que aqui tenho mais luz. Agora estamos aqui a fazer a troca de carros, temos aqui o John Cooper Works que vem ao canal, que é um Bec 596 com o kit John Cooper Works Pro. Pronto, já estou a sentir o estresse de isto não focar. Agora a válvula está aberta para ligar mesmo à Genísio, então siga a Genesis. É fixo o cold start isto, mas dá para conversar aqui dentro. É fixo o cold start, mas consegue-se conversar na mesma cá dentro. No meu carro não se consegue. Na Stock Club 5 ainda. X-Genesis. Estás a usar a tua Dexan? Estou, por acaso estou. Mostra aí irmão. Em breve nos Markets. Com um concurso de Forex incluído. Então, gostas do teu Mini? Gosto mais do Zé. Não aqueças isto que este carro tem um defeito para dar tiros. Xiii. Detalhe. Vai se ouvir bem. Liga o áudio muda irmão. É, mais tiros. Sim, isto está, isto está a dar tiros. Agora vamos fazer um replay deste túnel, mas de GoPro. Para eu comparar o som e vocês ouvirem sempre mais tiros. Depois arranjamos um túnel qualquer onde eu possa sair também para filmar mais tiros. Tiros de GoPro. Olha um TPR. É o R-Line. Mete ao pé dele, mete ao pé dele. E bocina-lhe. Olha este TPR bem ao canal. Está a R-Line Motors. Veja a malta. Este TPR bem ao canal. Xiii. Parou. Oh Zé. Oh Zé. Oh Zé. Anda devagarinho agora dentro do túnel para ele arrefecer. Estão a ver? O Mini tem este stress quando não leva um downpipe e reprodurrições para o Pops and Bangs. Que às vezes lembra-se parar de dar tiros. Vamos agora experimentar a GoPro. Se calhar a máquina ficaria mesmo só para estas situações. Filmar uns flybys, filmar um bocadinho melhor o áudio. E depois o vídeo no seu correr normal ficaria na GoPro. Olha a GoPro. Está toda cega. Não se liga. Puta de GoPro Genizia. E agora sabe-se lá como do nada estamos no México mas não está ninguém em confinamento. É segunda-feira. Dá-lhe Zé Cambotas. Dá-lhe Zé, não está a cuspir. Não está a cuspir fogo. Não está a cuspir. Que a puta do a seça. Não olhe. Não está a cuspir. Isto é mais complicado que eu já sino. Voço. Não devem estar a filmar um caralho, estamos aqui a fazer o resto de uma foto. Foda-se. Acho que isto não ficou nada de jeito, mas olhem. Numa sequência não ser só eu a ser... Simão! Vai, curti moço! Vai, Simão! Vai! Vai, Simão! Vai, Simão! Que griso! Vai até ali no meio, vai a correr ali para o meio. A correr? Vai, Simão! Não vai, Camry! O que é isso? Bem, não sei se conseguem ver, este é o meu carro, todo cheio de terra dentro, maldão estou cheio de sol, estou estourado, filmamos de PDs, espero que tenham gostado e já vamos voltar aos vídeos com regularidade, um abraço a todos, tchau! 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 Tchau!